E olha o que voltou a ser notícia, o programa Muralha Paulista da Polícia Militar. Agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou o crédito de mais de 30 milhões de reais ao Big Brother da PM do Estado. A medida foi publicada em decreto nesta terça-feira do Diário Oficial. Segundo a pasta, o valor é para contratos da área de tecnologia da Polícia Militar, que serão integrados futuramente ao Muralha Paulista. A Secretaria não deu detalhes sobre qual setor do programa vai receber esses investimentos. Para quem não sabe, o Muralha Paulista é um sistema de megavigilância que conta com câmeras de monitoramento integradas em todo o Estado. O projeto prevê a interligação de sistemas de prefeituras, de radares de trânsito e da base de dados criminais do governo federal, que contém informações financeiras e trabalhistas dos brasileiros. Essa interligação de sistemas tem o objetivo de emitir alertas à Polícia Militar antecipando comportamentos criminosos. O projeto, que foi divulgado pelo governador em janeiro deste ano, ainda não tem previsão de orçamento.